O presidente do Irã, Hassan Rouhani, comemorou a saída de Donald Trump do poder. O republicano retirou os Estados Unidos do acordo nuclear, piorando as já tensas relações com o Teherã. O presidente iraniano Hassan Rouhani saudou nesta quarta-feira o fim da era Donald Trump, que encerra seu mandato como presidente e é substituído na Casa Branca pelo democrata Joe Biden. A era de um tirano chega ao fim e hoje é o último dia de seu reinado sinistro. Alguém para quem todos os quatro anos não deram frutos além de injustiça, corrupção e causar problemas para o seu próprio povo e o mundo. Irã e Estados Unidos romperam relações diplomáticas em 1980, mas a tensão aumentou durante o mandato de Donald Trump. Em 2018, o magnata retirou unilateralmente os Estados Unidos do acordo internacional sobre o programa nuclear iraniano, firmado três anos antes com grandes potências mundiais. Trump também restabeleceu as sanções americanas contra a Teherã, o que resultou em forte recessão no Irã. O país respondeu ao ataque americano, deixando para trás gradualmente a maioria dos compromissos firmados em 2015. O presidente eleito, Joe Biden, afirmou que pretende retomar o acordo desde que o Irã volte a respeitar os compromissos. Outro motivo de aumento da tensão foi o assassinato do general iraniano, Kassem Soleimani, no Iraque, no começo de 2020. A ação foi ordenada por Donald Trump. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto! 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 Obrigado.